E a dica, cara, isso daqui é muito legal, ó, tem uma demo lá que eu faço, mas resumidamente pra vocês, o que é isso? Fabrício, meu custo médio demora 10 horas no Proteus, a gente começou a fazer isso no nosso cliente tem pouco tempo, na verdade já fazia no passado, mas agora a gente tá batendo pra cima pra fazer mais, demora 10 horas, o que é o custo médio? Lá no Proteus, no Lynx também tem custo médio, são rotinas gigantes, que a aplicação faz alguma coisa e manda zilhões e zilhões de queries pro banco, então não é uma query que demora duas horas só, um selects ao monstro, é um monte de query rápida que no total demora, concorda? Então o que a gente faz? Cria um profile que ele vai mapear todas as queries que estão batendo no banco, você vai pegar o SPID dessa rotina, vai criar um profile em cima delas, vai monitorar toda a query que bate aqui no banco, você vai ter o tempo de início, então esse daqui é o tempo de início, esse daqui é o tempo de final, e você vai ver, ó, essa rotina demorou 10 horas, com o seu profile guardado você consegue dar um sum na duração das queries e falar, olha, no banco demorou 4 horas, cliente, as outras 6 horas, cara, não é no meu banco não, somei todas as queries que bateu no meu banco, todas, 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 peguei lá, duration maior que 1, reads maior que 1, tudo que demorou mais de 1 milissegundo, eu peguei, somei, deu 4 horas, o resto tá aí, não consigo te ajudar. Nessas 4 horas eu consigo agrupar e ver, ó, só nessa query aqui demorou 2 horas, nessa aqui demorou 1, nessa demorou 30 minutos, aí você vai fazendo uma análise query a query dessas 4 horas. Então, essa rotinazinha é bem legal, é um processamento que você vai ter que fazer junto com o cliente, 4 mãos, então esquece o negócio de abrir chamar na TOTS, abrir chamar na DBA, um ficar jogando a culpa pro outro, não, tem que trabalhar junto, vamos ver essa rotina? Vamos lá, ó, roda aí que eu vou criar um profile, olha, loguei tudo, no banco demorou 4 horas, 6 horas, tá aí do seu lado, tem como você ver o seu lado? Eu vou ver o meu, vou ver as 4 horas, vou ver o quanto que eu consigo melhorar nessas queries que estão batendo. Vários casos de melhorias fazendo essa análise, ó, isso aqui é um print do WhatsApp e não é nem proteus, é links. O cara teve um ganho de 50% no custo médio com 2 ou 3 índices que a gente criou, monitorando dessa forma que eu acabei de explicar pra vocês e eles, vamos fazer mais, vamos fazer mais, que foi muito bom. Top? Entendido, galera?